Você usa bicicleta elétrica, já que a gente está falando de trânsito, patinete ou algum tipo de ciclomotor? Pois fique atento, já está em vigor para todo o Brasil uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito para o uso de bicicletas elétricas, ciclomotores e outros veículos individuais. Confere. A medida define as regras de trânsito em vias públicas, separando os equipamentos em individuais e em grupos, de acordo com as características e a velocidade de cada um deles. A boa notícia é que para quem tem uma bicicleta elétrica como a Gabriela, é que não precisa de nenhuma documentação. Como ela não tem um acelerador, então eu não preciso ter as restrições mais severas que eles colocaram nessa nova lei em vigor. Mas a sinalização, a luzinha, isso sempre você andar na rua observando, isso sempre é muito válido, até questão de segurança mesmo. A medida vale também para os condutores de patinetes elétricos e skates. A Luana escolheu o patinete elétrico como meio de transporte há quatro anos. O principal motivo? A economia. Agora eu vou para todo lugar. Para mim ficou muito mais prático e mais econômico, porque às vezes eu queria ir no shopping, por exemplo. Não era perto da minha casa, ou eu ia ter que ir de ônibus ou ter que ir de Uber. E se eu fosse à noite, eu não queria voltar de ônibus. Então, eu comprei o patinete porque ficou mais fácil para fazer tudo. As mudanças são várias. Começando pela bicicleta elétrica. Com ela, é possível circular nas ciclofaixas, ciclovia e nas vias comuns, sempre do lado direito, no mesmo sentido dos carros. A velocidade máxima permitida é de 32 km por hora. Já a bicicleta elétrica esportiva, a circulação é permitida nos mesmos lugares, mas podendo alcançar 45 km por hora. Nenhuma delas precisa de documentação. Agora, sobre os patinetes, skates e monociclos elétricos, esses podem circular pelas calçadas, respeitando a velocidade máxima de 6 km por hora. Em outras vias, o limite sobe para 32 km por hora. Eles também não precisam de documentação. Já os ciclomotores que chegam a 50 km por hora só podem trafegar na rua e é obrigatório ter placa e licenciamento do veículo. Além disso, o condutor precisa ter habilitação específica. O prazo para emplacar e habilitar é até o fim de 2025. O prazo para ele fazer essa regularização é entre 1º de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2025. Após esse prazo, esse veículo não poderá mais circular em via pública se não for regularizado. O DETRAN realiza a fiscalização desses veículos elétricos e dos condutores que estiverem em situação irregular. O ciclomotor que for flagrado cometendo infração pode ser autuado. Como são muitas mudanças recentes, os agentes intensificaram as ações para esclarecer todas essas dúvidas. A mudança é bastante positiva, até porque ela traz uma solução para aqueles cidadãos que possuíam ciclomotor sem o certificado. Hoje eles têm a possibilidade de regularizar um veículo que não havia essa possibilidade. A bicicleta elétrica não precisa de emplacamento, não precisa de carteira de habilitação. E o ciclomotor sim, ele precisa de emplacamento e registro e de habilitação própria, que é a ACC ou a CNH de categoria A. Para os condutores desses veículos, a mudança é bem-vinda, mas a conscientização de quem está em um veículo maior também. Eu acho que hoje em dia o problema que a gente tem são muito mais os carros, os motoristas não respeitarem as bicicletas do que realmente ao contrário.